Música Mas, eu vou mostrar agora que essa equação aqui não tem solução. Eu vou reescrever essa equação aqui do outro jeito, do outro jeito que nós vimos nos primeiros vídeos, que é o seguinte. Eu vou reescrever da seguinte forma. Isso aqui eu vou reescrever assim. A, aqui eu tenho o sistema linear, 2 por 2, e vou reescrever. A vezes 1, 2, mais B vezes 3, 6, é igual a 1, 0. Agora, está claro para vocês que isso aqui diz a mesma coisa do que isso aqui? Se não tiver, pare e pense um pouco, até ficar claro que isso aqui está dizendo a mesma coisa. Deixa eu só deixar um pouco mais estético aqui, e vou botar o 2 aqui para cima um pouco, para ficar mais homogêneo. Então, pare o vídeo e tente se convencer que isso aqui diz o mesmo que isso. Se não tiver claro, volte aos vídeos iniciais que eu explico por que isso aqui é equivalente. Ok? Mas agora eu vou mostrar que isso aqui não tem solução. Como é que eu faço isso? Não é muito difícil, né pessoal? Não sei se vocês se lembram, espero que vocês se lembrem, porque isso é importante, mas é costume você ver essa matriz coluna como se fosse um vetor. O vetor 1, 2, e aqui o vetor 3, 6. Então, essa coluna é o vetor 1, 2, e essa coluna é o vetor 3, 6. E você está fazendo aqui uma combinação desses dois vetores. O problema aqui é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou representar, inclusive, graficamente esses vetores. Aqui seria o x e o y, né? O 1, 2 seria 1 para cá, 2 para cima, né? Esse vetor 1, 2, usando a representação de álgebra linear, né? Seria esse aqui. Ok? E o vetor 3, 6, seria 3 para cá, 6 para cima. Seria esse vetor aqui. E observem que esses vetores estão alinhados. E isso aqui funciona como A vezes esse vetor, mais B vezes esse vetor. Então, eu posso dizer esse problema da seguinte forma. Encontrar A e B, de tal forma que se você multiplicar A por esse vetor, esse vetor aqui, né? Mais B, que multiplica esse vetor, que é esse vetor aqui. E essa soma teria que dar esse vetor aqui, um zero. E eu pergunto para vocês, é possível? Existe algum vetor A, um grupo de vetores A e B, que você multiplicando esses dois vetores alinhados nessa direção, e que você consiga gerar esse vetor aqui? Não tem jeito, né, pessoal? Então, está claro que isso aqui não é possível. Vamos agora usar o mesmo raciocínio para esse aqui. Vamos lá? Então, eu vou reescrever da seguinte forma. C vezes 1, 2, mais D vezes 3, 6, igual a 0, 1. Então, é o mesmo caso, pessoal. Vou fazer um desenho aqui. Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, né? Mas você tem um vetor que é esse aqui, 1, 2. E esse aqui, 1, 2. E esse aqui, que é o 3, 6. Será que eu consigo achar C e D de tal forma que, multiplicando esse vetor por um número e esse por um número, e gerar o vetor unitário aqui? Será que é possível? Eu acho que é aqui, né? Será que é possível? Não. Não tem jeito. Tudo bem, pessoal? O que acontece é o seguinte. Para que a matriz possa ser resolvível, o que teria que acontecer? Você teria que ter dois vetores que não estivessem alinhados. Dois vetores que não estivessem alinhados. Vocês lembram do conceito de spam? O spam é, se eu multiplicar esse vetor aqui por uma constante e esse outro vetor por uma constante e somar, dependendo das constantes que eu escolho, eu posso gerar qualquer vetor no R2. Inclusive, esses dois vetores aqui. Esse aqui e esse. Então, para que eu seja capaz de resolver essas duas equações aqui, eu tenho que ter dois vetores coluna aqui que não estejam alinhados. Pelo menos no caso, no caso 2 por 2. No caso 3 por 3 é um pouco mais complexo, né? No caso 3 por 3, você tem que gerar três vetores nas três direções. Então, você tem que ter três vetores que não estejam alinhados ou nem no mesmo plano. Ok, pessoal? Então, eu acho que isso aqui fica claro, né? Esse é um caso clássico em que uma matriz não tem inversa. Pessoal, então nós vimos aqui uma explicação de por que é que essa matriz não tem inversa. Mais tarde no curso, vocês também vão ver o conceito de determinantes. Vocês se lembram do conceito de determinantes do segundo grau? Talvez não, né? Mas, na verdade... Bom, vou calcular o determinante aqui. Seria o quê? 1 vezes 6 menos 2 vezes 3. Quanto dá isso? Zero. Quando nós formos estudar determinantes, nós vamos ver também que quando o determinante da matriz é zero, ela é singular e não é inversível. Ok? Bom, mas determinantes fica para depois. Vamos ver agora mais uma discussão, mais um outro argumento para a matriz não ser inversível. Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau